Não só Franca, mas cada município tem autonomia para decidir conforme o seu estoque de vacina, se prorroga ou não, se vai fazer a vacinação, até quando. Ou seja, mantendo a prorrogação da campanha contra a gripe. Boa parte dos estados tomou essa decisão, mas cada município tem autonomia. Vamos à reportagem. Em todo o país houve uma baixa procura pela vacinação, apenas 40% da população já se vacinou, mesmo o Ministério da Saúde tenha entregue 80 milhões de doses para os estados e para os municípios, apenas 35 milhões dessas doses foram de fato aplicadas. E por isso é que a campanha de vacinação está sendo prorrogada em diversos municípios, como por exemplo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e aqui em São Paulo. Por isso é preciso que você verifique se o seu município também prorrogou a campanha de vacinação. A orientação do Ministério da Saúde é que os estoques sejam esgotados com a vacinação. A vacina que está sendo aplicada é aquela produzida pelo Instituto Butantan. Ela é segura, eficaz e pode evitar mortes. No ano de 2023, aqui no estado de São Paulo, 83 pessoas morreram por complicações da gripe. E no ano de 2022, foram 3 mil hospitalizações e 339 mortes.